Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria trazer um vídeo bem rápido pra vocês falando a respeito do conteúdo esportivo no Disney Plus e todos os problemas que isso pode causar pros usuários da plataforma. Então, vamos lá! Em primeiro lugar, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal FFF. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da fusão do Star Plus com o Disney Plus que já aconteceu. O Star Plus ainda existe por algumas semanas de forma independente, mas o Disney Plus já tem o conteúdo esportivo, já tem grande parte dos conteúdos que pertenciam ao Star Plus agora na sua aba Star. Eu já mostrei pra vocês em um pouco mais de detalhes como aconteceu essa fusão, só que uma questão ficou no ar, uma questão que já era alvo de debate desde o anúncio do Star Plus lá atrás e parece que as pessoas não conseguem concordar quanto ao conteúdo esportivo. Quando o Star Plus foi lançado, muitas pessoas falavam pô, tudo tinha que estar dentro do Disney Plus, o Disney Plus tinha que ser a única casa da Disney, tudo que a Disney tem deveria estar lá dentro e eu concordei com isso lá atrás com uma exceção. Eu acho que o conteúdo da ESPN, ou seja, o conteúdo esportivo, não deveria estar obrigatoriamente dentro do Disney Plus, deveria existir ou uma plataforma separada ou um plano independente pra ESPN. E por que eu digo isso? Porque o conteúdo esportivo é muito valioso, é um conteúdo esportivo muito caro, né? Um conteúdo muito caro que a Disney paga bilhões e bilhões de dólares todo ano, quase metade do dinheiro que a Disney gasta com tudo é com o conteúdo esportivo. Eles pagam bilhões pra NBA, bilhões pra NFL, bilhões pra ATP de tênis. Então é um investimento muito grande que a empresa quer monetizar. Eles querem trazer dinheiro com todo esse conteúdo, só que colocar tudo em uma plataforma só, eles acabam tendo que cobrar muito mais caro justamente por causa do conteúdo esportivo. Isso acontecia no Star Plus, que mesmo sem ter os conteúdos da Pixar, da Disney, da Marvel, de Star Wars, etc., custava mais caro do que o Disney Plus, justamente porque ali dentro existiam os conteúdos da ESPN. Então todo mundo pediu por anos pra que essa fusão acontecesse, pô, tem que juntar o Disney Plus com o Star Plus e assim por diante, e essa fusão agora aconteceu, só que a ESPN tá lá dentro e tá de certa forma na cabeça de muita gente ajudando a aumentar ainda mais o preço. Eu vejo reclamações quase que diariamente de pessoas dizendo, pô, eu não faço questão do conteúdo esportivo, não tem uma forma de eu assinar sem ter o conteúdo esportivo por um preço um pouco menor, e até existe, né, como eu já falei várias e várias vezes aqui no canal, hoje existem os dois planos principais, né, do Disney Plus, o Disney Plus Padrão e o Disney Plus Premium. Esse Disney Plus Padrão seria basicamente o plano sem a ESPN, porque você não tem acesso à maioria das programações ali da ESPN, você não tem acesso àqueles eventos, né, ao vivo que acontecem, você tem acesso somente a dois canais lineares, o ESPN 1 e o ESPN 3. Então esse plano padrão seria basicamente hoje o plano sem esportes, né, você tem ali dois chamarizes pra te incentivar a migrar pro plano Disney Plus Premium, mas na minha opinião seria praticamente um plano sem esportes, né, eles colocaram ali dois canais como uma forma de atrair a pessoa, né, aí você vai pensar, pô, mas eu queria assistir aquele evento que não tá disponível, vou fazer um upgrade pro plano Premium. Existe também aquele plano, né, que é o plano padrão com anúncios que tá disponível hoje somente pro Mercado Livre, mas também é um assunto que eu já abordei várias vezes, se vocês tiverem algumas dúvidas a respeito disso, mandem aqui, né, no vídeo que eu tento abordar em um vídeo futuro, e eu queria dar a minha opinião olhando uma reportagem que o membro Romulo mandou lá no grupo, né, de membros do WhatsApp, ele mandou uma reportagem falando a respeito desse assunto, né, falando que a Disney, ela tá repetindo um grande erro da televisão por assinatura, né, um grande erro que eles cometeram foi tentar colocar o conteúdo esportivo na televisão por assinatura, quase que de forma obrigatória, e isso acabou afastando muitos usuários que acabaram indo pra pirataria, a única coisa que eu não concordei tanto assim com essa reportagem é que a pirataria, ela tá voltando por causa dos serviços de streaming, eu até concordo que aconteceu um aumento, eu vejo isso nos comentários, mas a pirataria nunca acabou, ela nunca nem diminuiu tanto assim no Brasil, eu já fiz vídeos aqui no canal a respeito desse assunto, se você olhar Breaking Bad, na época que tava sendo transmitido na Netflix, a Netflix custando R$14,90 por mês, era a série mais pirateada, na época que O Senhor dos Anéis foi lançado na Amazon, né, algum tempo atrás aí, cerca de um ano e pouco atrás, a Amazon custava R$14,90 também, ou seja, um valor bem enxuto, né, um valor bem convidativo, e era uma das séries mais pirateadas, aquela série do Chris Pratt, a mesma coisa, né, eu não me lembro o nome agora, Terminal, Lista Terminal, um negócio assim, também tava nas listas ali das séries mais pirateadas, e tava dentro do Amazon Prime Video, que eu acho que ninguém discute, que é um dos serviços mais acessíveis hoje, então não dá pra dizer que a pirataria tá voltando, por causa, né, do aumento, a pirataria pode sim tá aumentando, mas voltando, eu acho um erro, né, porque ela nunca deixou de existir, porque muitos brasileiros, né, já tão acostumados, né, com conteúdo pirata, já tem o aparelhinho, já tem ali o BTV, já tem o My Family Cinema, já tem o YouCine, então já tão acostumados, independente do valor, eles podem dar 99% de desconto, que a pessoa vai continuar assistindo daquela forma, eu falo isso porque eu tenho muitos conhecidos que teriam dinheiro pra pagar 10 vezes todos os serviços de streaming, mas preferem utilizar esses aparelhinhos, né, pra ter o conteúdo de graça, então eu não acho que seja totalmente proporcional a subir o preço, então as pessoas vão pra pirataria, porque eu acho que isso já faz parte da cultura brasileira. E pessoal, só lembrando vocês, três pessoas, né, no meu último vídeo, assinaram um VPN, inclusive algumas delas já mandaram pra mim, falando, pô, é muito legal, né, eu gostei bastante do NordVPN, eu já tive outros VPNs que eu acho que são inferiores, né, tem comparativos ali no site do NordVPN, se você sempre quis ter um VPN, mas nunca tentou, ou se você nunca ouviu falar, entrem no link, né, ainda não acabou a promoção, 72% de desconto pra assinar o NordVPN, até 72%, e você ganha um voucher de até 99 reais, né, pra utilizar no iFood da forma que você quiser, então, é uma opção muito boa, de longe, o melhor momento pra você assinar o NordVPN, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você comprar utilizando meu link, é uma ótima forma de ajudar o canal. Então, aqui é a reportagem em questão, que o Romulo mandou pra mim, sendo o mais justo possível, eu fiz um vídeo, umas duas semanas atrás, criticando, né, até corrigindo, uma reportagem que foi feita, a respeito do Disney+, da Netflix, e assim por diante, tinham, é, a reportagem continha vários erros, né, então, acabei corrigindo ali os erros, nada também de outro mundo, né, alguns erros de números, estavam falando algumas informações que eram dos Estados Unidos, né, só que a nível global, então, algumas confusões que aconteceram, essa reportagem aqui, eu achei muito mais, né, focada, novo Disney+, tem prática que levou o TV a cabo, a ruína, Disney+, está mais robusto, inflacionado, e engessado, aqui o engessado, eu colocaria um pequeno asterisco do lado, porque como eu falei pra vocês, né, a grande conclusão aqui dele, é justamente essa que eu falei pra vocês, né, que eles estão tentando obrigar as pessoas a assinarem o conteúdo esportivo, mas não é bem assim, se a gente olhar como eu disse, o Disney+, padrão hoje, funciona basicamente como um plano sem conteúdo esportivo, né, porque você vê aqui, ó, esportes com ESPN, aí tem um asterisco do lado, seleção de canais ESPN, que é o ESPN1 e o ESPN3, e aqui você tem todos os canais da ESPN, que acho que é do 1 ao 6, alguma coisa assim, torneios exclusivos, e mais de 500 eventos esportivos por mês, né, então você tem mais conteúdo disponível, você tem outras coisas também, as pessoas podem reclamar, pô, mas por que que não dá 4 telas, isso daí já é outra questão, mas eu diria que hoje não é tão engessado assim, mesmo que seja, né, justamente porque você tem esse diferencial, entre o plano padrão e o plano premium, novamente você tem agora, né, o plano padrão com anúncios, né, que seria um plano aqui abaixo, mas como eu disse, não vem ao caso no vídeo de hoje, porque é exclusivo ali do Melly+, para quem quer usufruir de eventos esportivos, disponibilizados pela ESPN, precisa levar junto os filmes e séries da Disney, só que aqui tem o outro lado da moeda, aqui eu concordo 100% com o que foi dito aqui na reportagem, que quem quer o conteúdo esportivo, tem que assinar o Disney+, então você pode não ter interesse pela Marvel, você pode não ter interesse por Star Wars, você pode não ter interesse por absolutamente nada envolvendo a Disney, só que você quer assistir a NBA, você quer assistir campeonatos de futebol, você quer assistir isso, aquilo, você tem que assinar o Disney+, você tem que entrar ali na tela inicial, né, que tem ali Bluey aparecendo, aquele conteúdo infantil, você não tem uma plataforma específica para conteúdo esportivo, que eu acho que seria uma temática bastante polêmica, né, mais uma vez, desde o princípio esse tema já está sendo muito debatido, e parece não ter uma resposta muito clara, será que os usuários prefeririam um ESPN+, aqui no Brasil também, ou será que um pacote dentro do Disney+, que pudesse ser excluído, só que aí não resolveria o problema de você assinar somente a ESPN+, você continuaria não tendo essa possibilidade, se fosse, né, um pacote dentro do Disney+, então, eu acho que a solução seria mais ou menos como o Hulu, lá nos Estados Unidos, só que um pouquinho diferente, existir uma plataforma separada, que poderia ser a mesma plataforma do Disney+, só que você ter a opção de assinar somente o conteúdo esportivo, né, mesmo que fosse por um preço relativamente próximo do valor do Disney+, vamos supor, você cobra ali R$39,00 para ter o ESPN+, e R$43,00 para ter o Disney+, só que quem não quiser assinar o Disney+, tem a opção de assinar essa versão somente com o catálogo esportivo, e aí você ter a opção de assinar o Disney+, com tudo, né, você teria já acesso aos conteúdos da Disney, aos antigos conteúdos, aos antigos conteúdos da Star, né, que seriam os conteúdos da Fox, e assim por diante, só que você teria essas duas opções, de assinar um pacote somente com o conteúdo esportivo, assinar um pacote sem conteúdo esportivo nenhum, e assinar o pacote com os dois, né, seriam três planos, você teria ali pacote esportivo, pacote sem esportes, e o pacote total, vejo como isso seria algo extremamente complexo, lembrando que a Disney já colocou o Premiere Access lá dentro, que você pagava uma taxa à parte para assistir um conteúdo, Viúva Negra foi lançado assim, o filme Soul foi lançado assim, você pagava ali R$59,00, R$69,00 para assistir determinado filme, então eu acho que não seria tão difícil criar um pacote como esse, porque é uma questão que realmente não tem uma solução, né, eu vi membros como o Jojo, né, que falou, pô, eu não tenho interesse nenhum em conteúdo esportivo, e eu tenho amigos, né, que jogam tênis comigo, que falam, eu só tenho interesse no conteúdo esportivo, eu não tenho interesse nenhum, né, no que a Disney está transmitindo ali, então a gente vê que tem, é, pessoas nos lados completamente opostos, óbvio que a grande questão seria mais uma vez, o preço, né, voltando aqui nos planos da Disney, ó, quanto eles cobrariam, né, como eu falei, poderia ter aqui um pacote ESPN que custasse R$35,90, R$39,90, não poderia ser um valor tão atrativo assim também, para você não afastar os clientes que querem o Disney Plus e etc, mas eu acho que colocar um plano a mais aqui não custaria, né, talvez R$34,90, né, para ser um atrativo para as pessoas, e aí você tem aqui uma opção, que seria basicamente o que é hoje o Disney Plus Premium, né, ó, todos os canais da ESPN, torneios exclusivos, e mais de 500 eventos esportivos, não diria que eles estão cometendo o mesmo erro da televisão por assinatura, porque a televisão por assinatura é um concorrente, mas não dá para a gente comparar, né, a forma com que eles entregam o conteúdo para o espectador, e aqui como eu falei, né, a única parte que eu discordo um pouco, a tão combatida pirataria voltou com força, para quem quiser ver, né, não acho, não concordo muito com isso, né, como eu disse, eu desde que criei o canal, toda vez que eu faço um vídeo, seja na época lá da Netflix, né, todo mundo falava, pô, assine o YouCine e tal, 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 bota uma piscadinha, então a pirataria sempre existiu, mesmo que óbvio que existam flutuações aí no mercado, né, entre aspas, de conteúdo pirata, eu acho que isso é uma, é um exagero que as pessoas falam, né, para fingir que a pirataria voltou somente por causa do preço dos streamings, sendo que eu citei aqui alguns exemplos que mostram que as pessoas pirateiam mesmo conteúdos que são de fácil acesso, né, pessoas que têm dinheiro para pagar, eu tenho certeza que qualquer um de vocês conhece alguém que tem mais do que dinheiro suficiente para pagar esses conteúdos que simplesmente se recusa. Então como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham da situação dos esportes na Disney, vocês acham que deveria existir um serviço separado, deveria existir um plano sem o conteúdo da Disney e um plano com conteúdo esportivo, mais ou menos como eu falei para vocês aqui no decorrer do vídeo, como sempre não se esqueçam da promoção do NordVPN que está rolando. Então, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, valeu? E nos vemos em breve. Legendas por TIAGO ANDERSON